O PB Responde, né? Esse negócio aqui, né? Oi, gente! Começando mais um PB Responde! Caralho, esse laqueiro, né? Afinal de contas, Potter, o que realmente aconteceu em Cris e Uma? Pô, cara, toda semana essa pergunta, bicho! Pode falar? Tem um rapaz que trabalha no pretinho, um corcundinha, um baixinho, que inventou toda essa história. Porra, ficou com travesti. Sério? O Alcemar fez redução de estômago e continua gordo. É uma regra iluminar de ser gordo? Legal, a tua mãe! Você tá sendo muito solicitado. Vamos lá! Potter, como é que tá a vida de noivado agora? Eu não faço a minha vida particular e noivado não é legal, porque eu não sou noivo. Tem algum alongamento que tu possa mostrar aí, que é interessante fazer? Tem um alongamento que é esse aqui, ó! Que é pra alongar o pescocinho do The Guns. Porra, quando a mulher muda o cabelo é porque aconteceu alguma coisa na vida pessoal dela, né? Agora a gente vai mostrar o corpo do Potter. Mas a mulher realmente muda quando ela depila. Realmente tá pensando em fazer alguma coisa. Quer que o PB responda? Aqui embaixo, ó. Coloca aqui embaixo que o PB responde. Tchau, gente. Um beijo pra você. Oferecimento...